Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Notícias Top dos Famosos. Não podíamos deixar de trazer essa notícia que ainda está repercutindo muito na mídia. É uma notícia muito triste, uma figura marcante, e uma grande atriz acabou não resistindo, e foi confirmado o seu falecimento. Temos também notícias sobre a talentosa atriz Grazi Massafera. Fique por dentro de tudo agora. Mas antes de entrarmos na notícia, inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo, e ative as notificações para receber as novidades em primeira mão. Fiquem até o final do vídeo para entender todo o conteúdo, e vamos ao vídeo. Vocês não vão acreditar na última fofoca que está agitando a web. Humberto Carrão e Grazi Massafera têm vivido um romance super discreto e sem compromissos. Sim, vocês ouviram direito. Enquanto todos estão de olho no drama de José Inocêncio e Maria Santa em Renascer, nosso galã da primeira fase tem aprontado por fora das telinhas. Os dois astros começaram a se encontrar desde o ano passado, e a chama desse amor começou acesa nas redes sociais, com curtidas e interações fofas no Instagram. Mas calma, o bafão não para por aí. Os encontros, sempre mantidos em segredo, foram descobertos quando Grazi compartilhou a novidade com alguns amigos. Grazi Massafera, com seus 41 anos, e Humberto Carrão, de 32, estavam solteiríssimos quando decidiram dar uma chance ao coração. Parece que a palavra de ordem para esses dois é sem compromisso. E aí, o que vocês acham disso? Enquanto a atriz está toda envolvida nas gravações da novela Dona Beija, onde arrasa como protagonista, a estratégia de manter a vida amorosa em modo discreto continua a mesma. Quem lembra do affair com o modelo Marlon Teixeira? Pois é, eles se encontravam nos destinos paradisíacos sempre que suas agendas permitiam. O último petstop romântico foi em junho, na praia de Taipu de fora na Bahia, durante as celebrações do aniversário de 41 anos de Grazi. E aí gente, o que vocês acham desse novo casalzinho? Deixem suas opiniões nos comentários, e vamos para a próxima notícia. Hoje trazemos uma notícia que nos toca profundamente. Infelizmente recebemos a triste notícia do falecimento de uma grande estrela, Jandira Martini, a eterna Zoraide de Uclone, aos 78 anos em São Paulo nesta segunda-feira 29. A notícia do falecimento foi confirmada, na manhã desta terça-feira 30, pelo ator Marcos Caruso. Jandira Natural de Santos no litoral paulista, encantou o público com suas atuações marcantes em diversas novelas da TV Globo e deixou sua marca no cenário teatral paulistano. Sua formação em interpretação pela Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo, EAD USP, foi a base de uma carreira brilhante. Hoje lamentamos a perda dessa incrível artista, que nos deixou após uma corajosa batalha contra um câncer no pulmão. O comunicado foi feito pelo querido amigo Marcos Caruso, que compartilhou conosco não apenas parcerias profissionais, mas também uma amizade de décadas. Marcos Caruso expressou sua tristeza, lembrando da parceria única que tiveram ao escrever em juntos peças, roteiros de cinema, séries e novelas. Jandira era mais que uma amiga, era uma mestra, conselheira e fonte das maiores gargalhadas de Caruso. Nascida em Santos, Jandira Martini foi uma figura icônica na TV, com destaque para sua inesquecível interpretação como Zoraide em O Clone. Sua carreira também brilhou nos palcos com mais de 20 peças, incluindo obras como Sua Excelência o Candidato e Porca Miséria. Para todos que admiravam a trajetória e o talento de Jandira, compartilhamos o luto e a saudade dessa grande atriz. Se inscrevam no canal para receberem mais notícias. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo em homenagem a Jandira Martini e ative o sininho para ficar por dentro de todas as atualizações. Agradecemos por estarem conosco. E até o próximo vídeo.